Não em trova que não termina nunca, né? Conforme foi anunciado, né, pelas nossas redes sociais, está aqui ele, Cravinho Chaves, campeoníssimo de versos, e que vai fazer esse, não doer, um encontro de ideias com esse modesto... Ah não, não começa a se alisar, não começa a se alisar, nós queremos ver sangue. Não tinha. Não tinha. Como eu digo sempre, te desejo boa sorte, né? E quem sai cantando o primeiro verso, sou eu, meu compadre. Vamos lá. Vamos compartilhando que nós vamos longe. Brum! Querido Cravinho Chaves, és cantador de capricho, E eu também sou um poeta, que no verso não é bicho. Se fizer um verso curto, eu dou um jeito e esguicho. Primeiro eu te cumprimento e pelo teu atrevimento, Faz apanhar vento, vinho e churru. Vamos compartilhando. Pra me bater feito bicho, precisa ter mais empenho. Confiando na minha ideia, eu sei o mar do que eu venho. Do trovador Marco Aurélio fiz o rascunho e desenho. Tá ter faltando talento, sou audacioso e sustento, Toda a audácia que eu venho. Cruz! 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 Toda a audácia que tens Sou formiga cortadeira E toda a planta que dá grato Eu devolvo ela inteira Não deixo nada pra trás Porque não gosto de sujeira E a planta que me provoca Derrupe como lacosta E não sobra nega poeira Não sobra nem a poeira Meu senhor, minha senhora Fala em cravo, mas não crava O teu drama começa agora Se fizer o embravecer Teus ouvintes se apavora O meu cravaço é cruel Pula pelo Rafael E vai soltar o grito na voz Vamos compartilhando pra nós demais Vai soltar o grito lá fora Não cruza por onde eu cruzo E hoje eu vou te apertar Como se fosse um parafuso E das voltas que tu der Vai ficar meio confuso Vai ser pra te aprender Que tu não pode mais ver O pico da rota que eu uso O pico da rota que usa Ô Marco, tu não te apura Nem bota, tu tá usando Isso é sinal de loucura E cantando desse jeito Logo a plateia censura E por respeito ao cravinho Nem subindo num barquinho Não fica na minha altura Você é carmento Ah, droga, gente Não fica na tua altura Colida com bruxaria Diz que traz amor de volta E que um casal reconcilia Mas eu conheço o menino Que te contratou certo dia E hoje vive em desespero Pois pegasse o seu dinheiro E não voltou a agonia E não voltou a agonia E não voltou a agonia Não vim falar em religião Não vim falar em religião Mas já que o povo me estima Eu firmei meu pensamento E tu já te engasgou na rima Se ofender minha religião Eu faço um risco no chão E tu cai babando por cima Fez um feitiço pra mim E cai babando por cima Fez um feitiço pra mim Com galo preto e pipoca Com champanhe e com guindim Acender umas quatro lela Para hoje me dar fim Para os teus despachos de esquina Tenho a proteção divina E não pego nada ruim Amém? Não pega nada ruim O teu nome não faz justo Nem preciso acender vela Nem fazer o sinal da cruz Que aonde eu chegar cantando Minha ideia me conduz Eu quero que tu entenda Que eu não gasto oferenda Pra espantar o negu sem luz Cruz! Cuidado com o caldeirão Do Hulk Marco Aurélio Da Larissa Giragem Eu sou um cara de luz É pai de sangue e guru Tu pode até apelar Pro boneco de voodoo Desses que cravam agulhas Pra deixar mal um giro Não tem feitiço que faça Eu dobrar minha carcaça Pra um cantador que tem tudo Tu não é inteligente Pra um cantador que nem tu Tu não é inteligente Já pediu só mais dois versos Faz fiasco na minha frente Não precisa te dobrar No meio de tanta gente Vê que eu tô te avisando Só em seguir me respeitando Já tá mais que suficiente E o cravinho é guru mesmo, né? Nós temos só espaço pra mais dois versos Pra cada cantador mesmo Vambora! Cruz! Nunca vou te respeitar Vieses pagar um mico Esse é o cravinho borracha Que eu bato e esmalhe e estico Aonde eu chegar cantando Tu não pode abrir o pico E no final da nossa briga Se me der dor de barriga Vou te usar como pedido Eu vou te usar como pinico Conforme tu tinha dito Um cantador que nem tu Nesse momento eu reflito Nem cantar um verso porco Por Deus que eu nem acredito E ainda paga um salário Pra botar nos comentários Que tu faz ver o sorriso Ó, setecentos Setecentos por hora, meu galo Vamos longe Último verso, Marcoleta Claro que eu canto bonito E tu vira meu freguês Diz que ia me bater Prometeu, mas tu não fez Eu posso bater em ti Os trinta dias do mês Mas se termina o rebente Um abraço pra nossa gente E até uma outra vez Eu vim só fazer um teste Saí cantando pro norte E tu vivando pro leste Rafael, tu olha bem No galo que tu investe Aposentar eu sugiro Da vaga pro Val do Biro Pra fazer trova que presta Cruze Mais uma pegada de verso Aqui no Tragos e Trovas Entre Cravinho Chaves E Marco Aurélio Repentista Mais uma vez agradecer A parceria de vocês Aí do outro lado E aos nossos patrocinadores Falo em HD Assistência A melhor proteção veicular Do mundo Clube do carro antigo Sempre junto conosco Fazenda Macota Sucesso no agronegócio Loja Canto do Guasca Tudo para a prenda O peão E o cavalo Que tal Rafael? É verdade E naturalmente Top Car Multimarcas Em Gravataí Mais uma vez agradecer Também A ti Rafael Pela parceria de sempre Eu que agradeço Agradeço O povo